Bom pessoal, se a gente quer dividir uma circunferência em um número qualquer de partes iguais, a gente pode então usar um método aproximado. Então a gente vai usar um método aproximado aqui. Para isso a gente precisa dividir o diâmetro nesse número de partes que a gente quer. E para fazer a divisão do diâmetro a gente vai acabar aprendendo como dividir uma linha em um número qualquer de partes. Depois que a gente divide a linha, a gente vai transferir essa divisão dessa linha para a circunferência. E para isso a gente vai precisar de dois focos, um de cada lado da circunferência. Então primeiro vamos ver aqui, vamos traçar esse diâmetro que a gente vai dividir no número de partes que a gente quer. Aqui eu acredito que dividimos em 13 partes iguais? Não, 9 partes iguais. Então ali ó, esse diâmetro e aí com a abertura do diâmetro e a ponta seca em 1 e no lado oposto do diâmetro, a gente vai traçar esse olho aí, né? Esse arco que vai marcar dois focos para a gente ali, tá? Uma à esquerda e uma à direita. Depois a gente vai usar esses pontos para distribuir. Como é que a gente divide então uma reta num número X de partes? Nesse caso aqui vamos dividir em 9 partes iguais, tá? A gente vai traçar essa reta auxiliar e com uma abertura qualquer do compasso a gente vai traçar o número de segmentos que a gente quer. Então 9 segmentos iguais. E aí vai unir o último ponto marcado com o fim do nosso diâmetro. E aí usando um par de esquadros a gente vai traçar réguas retas paralelas a essa primeira reta traçada. Marcando assim, né? Dividindo assim o nosso diâmetro no número específico de partes. Nesse caso 9 partes. Então ponto A é igual ao 0. Aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então 9 partes iguais, ok? E agora eu vou unir, eu vou escolher ou os pontos pares ou os pontos ímpares. Aqui eu estou traçando os pontos pares, tá? E aí ó, do foco aos pontos pares, foi o 2, o 4 e agora o 6. E o 8 eu vou levar até a circunferência e achar os pontos. E agora eu vou fazer, repetir o processo do outro lado. Então começando aqui ó, do foco do lado esquerdo. Eu traçaria 2, 4, 6, 8 de novo e eu ia encontrar exatamente esses mesmos pontos que eu transferi ali, tá? Então ó, se eu botar o esquadro no 2, eu acho aquele ponto. Se eu botar o esquadro no 4, eu acho aquele ponto. Se eu botar o esquadro no 6, eu acho aquele ponto. E botar o esquadro no 8, eu acho aquele ponto. Assim eu tenho todos os pontos que eu preciso. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Dessa forma, dividir a circunferência em 9 partes iguais. E aí eu podia usar o mesmo método para dividir em quantas partes eu quiser, né? Lembrando que isso é um método de aproximação. E aí eu vou fazer o mesmo método de aproximação. E aí eu vou fazer o mesmo método de aproximação. Abertura